Bom, acaba de inaugurar um quarteirão da Andaló, um bistrô diferente de tudo que você já viu, é o bistrô Cascinheira Produtos Naturais. Eu tô aqui com a Fernanda. Fernanda, que linda que tá a sua loja, que você tenha muito sucesso e seja muito bem-vinda aqui, né? Abrindo um negócio, mais um negócio novo na cidade, a gente fica muito feliz. Com certeza, Malu Rodrigues. Estou muito feliz por receber vocês aqui também na minha loja, na Castanheira Bistrô Produtos Naturais. Uma loja totalmente inovadora, uma loja, eu trouxe um conceito de fora, do exterior, um conceito de uma loja de bistrô. O público gosta muito disso, de vir tomar um café. O café o quê? O café orgânico, aquele café saudável, saboroso, né? Vim aqui trazer os amigos, trazer seus clientes, né? Então nós temos um espaço dentro da loja, temos um espaço externo super agradável pra você comer um salgado. Nós temos bastante salgados low carb, salgados fit, salgados integrais pra todos os públicos. Eu prezo muito pela qualidade, tanto que minha castanha do Pará, ela é uma castanha in natura. Você vai perceber o cliente no sabor, Malu, no sabor, no tamanho dela. Porque eu sou a apaixonada por castanha do Pará. Tanto que meu sobrenome é o nome da loja, né, Malu? É castanheira, né? Então já vem do fruto, da árvore castanheira, que é onde que vem a castanha do Pará. Então eu condigo com o meu sobrenome. Eu sou apaixonada, sempre gostei de castanha. Então eu quis trabalhar com produto com qualidade. Bom, vamos explicar direitinho pro pessoal então porque que é bistrô e produtos naturais. É um bistrô porque você pode sentar, tomar um café, comer um salgado low carb, ou se não quiser um low carb, um fit, de várias dietas, né, e ao mesmo tempo você já faz compras, né? Com certeza, Malu. Aqui você vai encontrar também infinidades de, pra quem é chocolatras, né, tem chocolate zero açúcar, zero glúten, zero lactose, sem aditivos químicos. Então a variedade muito grande que eu trabalho de, na parte também de doces, de chocolates, da parte de, nós temos variedade grande também de pastas, que hoje assim, né, não tem só a pasta de amendoinha tradicional. Nós temos pastas com café, pastas com nozes, uma pasta crocante, uma pasta com whey, com colágeno. Então a variedade é grande. Então eu tô trabalhando com produtos de qualidade, que é também você não encontra aqui em São José do Rio Preto. Tá, Malu? Outra coisa, nosso diferencial são chás. Nós temos uma linha de chás que é da Tal Chá. É um chá que você encontra somente no Shopping Guatemi em São Paulo. E eu trabalho que são chás que tem pedaços de frutos. Imagina você tomar um chá saboroso e ainda com pedaços, poder comer pedaços de frutas, né, desidratadas. Que delícia, né? Bom, são muitos produtos, né? Tem que vir aqui e conhecer. Tem inclusive sugestões lindas pra presente, né? Tudo, tudo. Eu posso te mostrar aqui uma sugestão de presente super bacana. Nós trabalhamos com esse port snack, super bacana pro seu lanchinho do dia a dia, pra você se organizar, tá no carro, na academia. Você pode colocar também o leite de coque em pó aqui dentro. Ah, aqui eu carrego a minha castanha, ó. Qualquer lugar que eu estou com a minha dieta, eu não vou ficar comendo porcaria, né, gente? Então eu tenho a minha castanha do Pará, que é a quantidade ideal, tenho aqui já. Eu tenho aqui o chips de banana, o chips de batata doce. Lembrando que o chips de batata doce roxa somente eu vendo em São José do Rio Preto. O milho com mostarda e mel também, eu carrego que eu sou apaixonada. Então esse é bem prático e ser organizador, gente. Eu amo. Eu tenho o meu, tenho certeza que vocês vão vir buscar o de vocês. E Fernanda, hoje tem muita gente fazendo a dieta low carb, né? Uma dieta que faz muito bem pra gente. E aqui a gente encontra de tudo. Nós temos a parte low carb, que é o espaguete de pupunha e nós temos a lasanha de pupunha. Imagina que delícia fazer aqueles molhos bolognês, aquelas pastas, né? Sem peso na consciência. E você tem também macarrão, né? Sem glúten, né? Temos, tenho também, Malu. Esse macarrão nosso é o macarrão, ele é sem glúten, o macarrão vegano. Então, super interessante. Nós temos o macarrão, Malu, com whey, com chia e beterraba, também sem glúten. Nós temos o macarrão também, o fuzile com chia, alho e espinafre sem glúten. E você tem uma nutricionista que atende aqui, né? Vou bater um papo com ela também, né? Que atende aqui todas as semanas, que é um negócio bacana também. Quem tem dúvidas, né? Com certeza. Nós estamos aqui com um atendimento com a nutricionista, aqui na Castanheira, Bistrô Produtos Naturais, com a Isabela Bovarotti. A Isabela vai falar um pouquinho como que é feito o atendimento aqui na nossa loja. Bom, agora eu tô com a Isabela, que é nutricionista e que vai atender aqui na Castanheira. Isso, eu vou atender aqui toda terça e quinta, das 14h às 17h. Vou fazer todo o atendimento nutricional aqui na loja. Então, todo mundo que quiser marcar consulta comigo, pode entrar em contato com a Fer, direto no Instagram da loja ou no meu Instagram também. Eu vou trabalhar, eu trabalho toda com a parte de atendimento de emagrecimento, a parte de esportes, faço todo tipo de dieta, que paciente quer até trabalhar com saúde mesmo, quer aprender a se alimentar, emagrecimento, esportes, fazer uma dieta low carb, que hoje o pessoal tá muito adepto. Então, ou só dicas, a consulta, eu ajudo muito a pessoa, esse de, ai, não consigo, ai, não consigo tirar isso, ai, não consigo mudar aquilo. Então, eu consigo mudar um pouco a cabeça do meu cliente, do meu paciente, a ter esses novos hábitos a partir dessa consulta que a gente vai ter aqui na loja de toda terça e quinta. Nossa, obrigada, Isa. Obrigada a você, Malu.